Como todos os roteiros que escrevo são feministas, a gente sabe, nós mulheres, sabemos o quanto é difícil ser mulher numa sociedade violenta, patriarcal, machista, violenta, repressora, agressiva, castradora, que não nos permite ser nada. Tudo o que nós somos nunca é bom, nós sempre somos violentados por sermos o que nós somos. Então a Bárbara é uma personagem que foi, digamos assim, extraída do ideal de mulher das revistas meninas, que para mim é o que há de mais podre da indústria cultural, voltada para as mulheres. As meninas com baçona e capricho, muito cedo, e muito cedo elas aprendem que nada nelas é adequado, o tamanho do pé delas não é adequado, o formato da bunda delas não é adequado, o formato como elas riem não é adequado, o formato como elas falam não é adequado, o formato como elas se comportam não é adequado. Então, eu decidi fazer umas brincadeiras e pegar essa mulher adequada, essa mulher feminina, delicada, sexual, disponível para as empreitadas masculinas. e, bem, na minha visão, a mulher que sairia do sonho idealizado de mulher, de uma sociedade machista, só pode ser um monstro. Bom, nesse monstro que eu queria apresentar para vocês...